E hoje é pré-estreia da Fazenda 14, Baronesa está confirmadíssima no Paiol. E antes de tudo eu já quero pedir para você que está assistindo, deixar um joinha que é muito importante. Está rolando pré-estreia na Fazenda 14, Baronesa, ex-Powercampo 6, agora está participando do Paiol. Nesse ano vão participar 5 pessoas do Paiol que vão ter a possibilidade de participar da Fazenda 14. Além de Baronesa, a neta da Grete, Bia Miranda, também está disputando por essa vaga. E o cantor MC Krell, Baronesa ficou muito feliz e agradecida por esse convite. Além dela, a influencer digital Suzy também está disputando por essa vaguinha na Fazenda 14. E também o ex-jogador de futebol André Santos também está disputando essa vaga. Lembrando também, pessoal, que dessa vez vai ser bem diferente. Se alguns dos participantes oficial da Fazenda 14 desistiram ao longo do jogo, algum participante que sobrar do Paiol vai ser colocado no lugar dessa pessoa. Então, além de eles tiverem essa primeira chance, eles podem ter uma chance novamente de conseguir entrar na Fazenda 14. E as votações já estão abertas. Quem você quer que entre para a Fazenda 14? André Santos, Bia Miranda, Baronesa, MC Krell ou Suzy? Deixe aqui nos comentários para quem é a sua torcida. Se gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal. E lembrando que a gente vamos ter vídeos da Fazenda 14 todos os dias aqui no nosso canal. Então, fica ligadinho! E lembrando que a gente vai se inscreva no nosso canal.